Olá, eu sou o Evan Hirsch, estamos aqui no estado da Florida no Tivenus Project para visitar o centenário futurista Jack Fresco e a sua parceira Rochane Meadows, que criaram este paraíso futurista de oito hectares, para nos darem um exemplo do que poderá ser possível, se as suas visões se concretizarem, sobre uma nova sociedade para todos nós, centrada numa economia baseada em recursos. S.O.U.L. Documentaria apresenta A World World Imagining Jack Fresco, Timão e Tiplã Jack Fresco, Timão e Tiplã Jack, 1974 A razão de enfatizarmos as máquinas e a tecnologia é para libertar o homem, para poder ir a centros de arte, centros de música, centros culturais, e encontrar o significado da sua própria existência e vida. Entrevista a Jack Fresco TAC 4 CLAP Jack 2017 Esta foi a última entrevista de Jack antes de morrer em maio de 2017 aos 101 anos. Espreitemos este magnífico corpo de trabalho futurista e visionário. Vem um daí. O que pensa quando contempla o futuro? Vamos descobrir o que Jack Fresco, um futurista, pensa sobre isso. Pode não ter ouvido falar de Jack Fresco, mas ele é conhecido por todo o mundo. Documentários foram feitos acerca a ele. Ele tem um plano para criar um mundo inteiramente novo de raiz. O que é 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 o que é. O que é 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 o que Partilhando tudo. Música dramática vírgula. Se tivesse de se descrever a si mesmo, o que diria? Eu teria de me classificar a mim mesmo como um engenheiro social. Porque não estou só interessado em arquitetura e teoria de aprendizagem. E comportamento humano. Mas interesso-me por todos os aspectos da Terra. E das pessoas. Pessoas sobretudo. Não estou muito interessado em tecnologia. Apesar de poder parecer que advogo isso. Na verdade, todas as maravilhas da tecnologia, para mim. Não passam de sucata. A menos que melhorem a vida dos humanos. A minha parte favorita do dia foi a palestra em si. Assisti a muitas palestras de Jack Fresco. Ele pareceu-me uma pessoa genuína. Determinado em salvar o mundo de toda a maneira que conseguir. Mas penso que o Jack tem esta capacidade incrível de se abstrair. E de observar as coisas de cima. Sobre a sociedade. Sobre estruturas. Sobre a vida. Sobre as pessoas. A doença de Parkinson afetou a capacidade de falar de Jack nos seus últimos anos de vida. A depressão teve uma grande influência em si. Sim. Como mudou. Bem. Tive de pensar numa maneira de dar a volta àquilo. Fui à biblioteca. Li muitos livros. Toda a gente tinha um bocadinho de algo. O Jack tem trabalhado nisto durante toda a sua vida. E o que o levou a esta direção foi o facto de experienciar a grande depressão. Bem. Lembro-me de enquanto humildo. Durante a depressão. O meu pai. Sendo agrônomo. Foi um dos primeiros a ser despedido. E ele tentou mesmo arranjar um emprego. Não conseguiu. E a família ficou ameaçada. E não havia provisões para esse tipo de condição. E lembro-me de ver milhões de americanos desempregrados. E crianças a viajarem com boios de carga pelo país. Eram bons miúdos. Simplesmente não conseguiam vingar. E as pessoas foram despejadas das suas casas porque não tinham dinheiro para a renda. E pessoas nas filas do pão. E foi isso que incitou as pessoas a falar nas ruas sobre comunismo. O sistema de livre iniciativa. E manquimunited. E todo tipo de coisas. E ele sentiu que eram as regras do jogo pelas quais jogamos. Que estavam tão deturpadas. Que começou uma busca por um sistema social diferente. Que permitisse as pessoas proliferar mais. E ele não conseguiu encontrar um. O ambiente muda o comportamento. O que não foi capaz de aprender a humanidade. Não conseguiu aprender. O que faz as pessoas comportarem-se do modo como o fazem. É a doutrinação nas escolas. E nas revistas. E na rádio. E nas notícias. De repente apercebi-me. Não muitas pessoas entendem. Este factor. Que o ambiente nos molda. E isso foi. Uau. A sério. Se criar uma criança americana entre os caçadores de cabeça da Amazônia. Ela encolherá cabeças e comportar-se-á como um caçador de cabeças. Pode não gostar desse comportamento. Mas se mantiver esse ambiente. Irá obter isso como resultado. Quando cresce nas favelas. Onde qualquer miro do arrebanho que puder arrebanhar. De outra forma não sobra nada para si. Entende? É criado com uma filosofia que espelha o sítio de onde vem. Então. Quando as pessoas roubam. Eu digo. Todo ser humano é legítimo. Obedecem a lei natural. Aquilo a que esteve exposto. Se for ódio. Tudo isso é legítimo. A visão de Fresco vai além da arquitetura. Ele vê as suas cidades como ferramentas para promover valores humanistas. Sinto que o ambiente molda os nossos valores. As pessoas que conhecemos. As pessoas com que nos identificamos. Não é natureza humana as pessoas serem gananciosas. Isso é reforçado nesta cultura. E ao ser ganancioso. Obtém mais coisas. Obtém mais dinheiro. Falo a custa de muitas outras pessoas. Todo ser humano está perfeitamente bem ajustado em relação onde esteve. O que tem de se lembrar é que podemos criar um cão. Para desfazer soldados japoneses em pedaços. Ou podemos criar o mesmo cão polícia para ajudar os seios. Como podemos ir além do ponto de vista da natureza humana. Vêmo-lo como um bode expiatório. Pensam que. Bem. Se há uma natureza humana nas pessoas e estas são incapazes de ceder aquilo que fazem. Então haverá sempre guerra. Haverá sempre ódio. Haverá sempre inveja e crime. E isso simplesmente não é verdade. Do nosso ponto de vista. Não há criminosos. Há pessoas que estiveram sujeitas à privação. Estiveram sujeitas a ambientes que tiverem pouco afeto. Pouco amor. Pouca atenção. E o resultado e o subproduto é comportamento criminoso. Toda a nossa intolerância. E o nosso ódio. E o nosso preconceito. E as nossas noções de bom e mal. E de certo e errado. São nos dadas pela cultura em que somos criados. Acredita que ensinamos competição. Que não é inata numa pessoa. A competição é perigosa. Socialmente ofensiva. Considerada certa e normal. Porque somos criados com base nesse sistema de valores. Podemos pegar num bebê primitivo e torná-lo num engenheiro aeronáutico. Sim. Nos últimos 25 anos. E vindos de um background de vida de aldeia isolada. Tais homens de tribo guiaram o seu primeiro tractor. Adquiriram e praticaram competências médicas totalmente novas. E dominaram a capacidade de pilotar um avião. Eles não têm uma mente primitiva. Tem uma mente definida pela cultura primitiva. Você faz mais sentido do que qualquer pessoa que eu tenha escutado. Porque é o seu nível de lógica tão raro. Não pode esperar que uma pessoa faça algo fora do seu condicionamento. Então o recondicionamento é a fundação para se encontrar uma nova maneira? Sim. É demasiado difícil após os miúdos saírem da escola. Eles já foram envenenados. Você foi capaz de libertar-se disso e de encontrar o seu próprio caminho. Não existem suficientes de nós por aí que podem fazer algo acontecer? Bem. Isto fará algo acontecer. Este filme. Cooperação construtiva no empreendimento humano. Todos os ambientes geram comportamento. Não gostamos de vê-lo dessa maneira. Eu tomo as minhas próprias decisões. Ninguém nunca me disse o que comprar ou o que pensar. Quando vai para a escola a primeira coisa que lhe fazem. É você levantar a sua mão direita. Nem sequer sabe qual é a sua mão direita. E jura a fidelidade a uma bandeira. Mas nunca viu todas as outras bandeiras do mundo. Jura a fidelidade a maneira americana. E a maneira americana não existe. Quando eu fui para a escola. As camas em que dormíamos eram desenhadas em Inglaterra. A bateria elétrica veio dos árabes. Foi concebida 600 anos antes de Cristo. Aprendemos muito de tantas pessoas. E a maioria de nós estamos vivos graças a Louis Pasteur. Então devemos tanto a tantos. Afastarmos-nos do patriotismo. Entende-se isso. Renunciar aos nossos conceitos de unicidade individual. Em troca de cooperação construtiva no empreendimento humano. Isso é o futuro. Se o iremos ver ou não. Depende em se haverá um futuro. Não tenho quaisquer expectativas. O que vier acontecer é real. O que eu penso que deveria acontecer não é real. É isso que nos prejudica. As nossas expectativas do mundo. Design social e valores. O que o Jack desenvolveu. Aquilo que desenvolveu com ele nos últimos 40 anos. É muito mais do que apenas edifícios. É verdade. Dizemos sempre que não é arquitetura. É o design social. É uma economia baseada em recursos e os valores que acompanham. Então é mais do que um edifício. É. O edifício é a afirmação de uma filosofia subjacente. Sim. Acerca de como gerir o mundo. É como o corpo humano. Se o cérebro dissesse. Ei. Eu faço o raciocínio todo. Eu quero a maioria da energia do corpo. Então o fígado começa a sufocar. O fígado diz. Sem mim não podes existir. Então o cérebro diz. Bem. Toma lá um bocadinho o traço. O fígado sofre. Não é possível dar-se certas coisas a apenas alguns órgãos do corpo humano. Todo o mecanismo. O planeta Terra. E todos os seus habitantes vivem aqui. E há uma maneira hoje. Felizmente. Apenas hoje. Com a ciência e a tecnologia. De superar estes problemas. Ciência e tecnologia com preocupação humana. Estar se preocupado com o ambiente sem. Se tornar um ambiente melhor para todos. E manter-se isso em mente como a diretriz principal. Para os computadores também. A diretriz principal deles é a preocupação humana. Não se pode ser humano. Ou decente. Sem o conhecimento para se superar a escassez. Hoje conseguimos produzir abundância para todos os países. Para que estes não necessitem de invadir outros países. Podemos providenciar as suas necessidades. Quem fará todo o trabalho para o construir? Ninguém. O Tivenus Project será automatizado. Fábricas. Quintas. Se libertarmos ciência e tecnologia. Para criar um elevado nível de vida para todos. E automatizar trabalhos aborrecidos. O background de Jack Fresco como designer industrial. Guru de engenharia social e arquiteto. Levou o futurista de 98 anos a ser apelidado de Da Vinci dos dias modernos. Há muito que tem uma teoria para uma sociedade mais sustentável. E os seus designs de cidades não se comparam a nada do que temos hoje. Tecnicamente. Quão difícil é construir estas casas? Bem. Iremos prefabricar. Tal como os automóveis nas linhas de produção. Não com carpinteiros e martelo e pregos. Isso era aceitável há 50 anos. Mas já não é adequado. Ele fez a primeira casa prefabricada depois. Da dois guerra mundial a partir de alumínio. Mas fez extrusões de modo a que as janelas fossem encaixadas. As portas encaixadas. E tudo pudesse ser construído muito rapidamente. Mas porque ele trabalhou com extrusões. Lembrou-se de extrudir edifícios e apartamentos inteiros. É tudo tão futurista. Mesmo hoje. É tão futurista. E quando fez ele estes? Ele na verdade fez todos estes designs. Há 60. 70. E por vezes há 80 anos atrás. Ele tem 101 e começou a desenhar quando tinha 13. Fizemos estes há cerca de 30 a 35 anos atrás. Mas muitos dos designs são muito antigos. Então tem um monorail sob a ponte. Sim. Isto é uma ponte fechada com um monocarril por baixo. E isto é. Na verdade. Um design muito antigo dele. O Jack tinha um conceito para um comboio. Antes de eu o conhecer. Mas o comboio não estava num túnel. Tinha uma sonda no nariz que disparava eletricidade. Poderíamos dizer. A sua frente. Quebrando o ar. Assim não haveria estrom do Sonic ou não haveria pressão atmosférica. E poderia andar muito. Muito depressa. Mas não é preciso o túnel. E o mesmo com aeronaves. Ele aplicou aeronaves. E. De facto. Em 1956 ele apareceu na Popular Mechanics com esse aparelho. Esperamos criar um novo sistema de transporte que consiga deslocar-se até 3.200 quilômetros. Ora. A flutuar num campo magnético repulsivo ou numa almofada de ar. Se 40 ou 50 pessoas tiverem de sair do comboio. Abrandamos-lo até 160 quilômetros. Ora. Levantamos a secção de passageiros. Ou deslizamos lá para o lado. E deslizamos para o seu lugar outra com os passageiros a embarcar. Isto representa a construção de uma barragem subaquática na corrente do Golfo. Esta barragem encaminhará as águas do mar para um desaguadouro. De modo que os peixes e a vida marinha sejam separados das pás de turbina. A corrente do Golfo irá gerar energia para oxigenar as águas. Eliminar a maré vermelha. Monitorizar a vida marinha. E criar uma relação ecológica. Entre todo o mundo oceanográfico. E os continentes. Não fiquemos à espera que a natureza o faça. Estragamo-lo. Vamos ter de o limpar. Mais cedo ou mais tarde eles acabam por chegar à tecnologia. Eles simplesmente trabalham em muitas áreas. Por isso lembrou-se das coisas mais cedo. Mas é o design social que é o mais importante. Vivemos num mundo orientado para o dinheiro. Pensamos em termos de dinheiro. Mas o verdadeiro valor de qualquer nação são os seus recursos. Sem os recursos não se tem nada. Digamos que o navio se afundou. E encontra-se agora numa ilha. E tem, digamos, 10 milhões de dólares. E tem ouro diamantes. Mas ilha não tem água. Nem terra arável. Nem peixe. Você não tem nada. Então todo está em ênfase no dinheiro. Que na verdade não representa nada. Senão uma maneira de explorar outras pessoas. Quando o mais importante é o lucro. Isso é muito perigoso. E se esbanjar os seus recursos em guerra. Onde hoje temos 5.500 navios no fundo do mar. Carregados de cobre, manganésio, tungstênio. Todos os nidos que foram mortos. 300 mil aeronaves abatidas. Com os recursos da 2 Guerra Mundial poderíamos ter alojado toda a gente na terra. Construído hospitais por todo o mundo. Escolas por todo o mundo. Há algo de terrivelmente errado com a nossa cultura. Não entraremos nos livros de história do futuro. Somos assim tão ignorantes. Não em tecnologia. Estamos ir bem em computadores e eletrônica. Mas o sistema de valores humano não está a avançar rápido o suficiente. Os governos não estão a mudar rápido o suficiente. O que fizemos bem. Nada. Ainda. Esta é a nossa idade das trevas. Esta é a nova idade das trevas. E o mundo pode acabar esta noite. Sim. O futuro não é a guerra das estrelas. Segundo Jack. É uma casa para todos. Mostraremos um mundo em que os valores são diferentes. As aspirações das pessoas. Elas têm compaixão. Preocupação umas pelas outras. Preocupação com o ambiente. Construir as estruturas do futuro pode ser a parte fácil da visão de Jack. No verdadeiro futuro, as pessoas serão diferentes. Hoje, uma pessoa sente-se bem ao ajudar uma senhora idosa a atravessar a rua. Mas para onde vai ela depois de atravessar a rua? Já que pensa ter a resposta. Na cidade do futuro. Quando eu tinha cerca de 12 anos. Estava a olhar para uma roda dentada numa mesa. E via as cidades do futuro. Penso que todas as invenções se baseiam Em experiências assim. Não creio que venham do nada. É isso que a cidade total A cidade total assemelha-se a isto. Isto é um programa ecológico. As cidades estão todas imersas em belos jardins. Onde existem lagos, áreas recreacionais, Centros de arte, centros de música, centros culturais. E ao redor da cidade. Temos a cintura agrícola onde produzimos comida hidroponicamente. Entre cidades. Deixamos tudo voltar à natureza. No mundo de Jaque. A rojada nova tecnologia iria literalmente mudar o modo como vivemos. A cibernetização libertar-nos ia de longos dias de trabalho. E permitir-nos ia perseguir os nossos interesses. Todas as novas cidades serão universidades. Na prática. Não há currículos que são usados para explorar ou abusar. Quaisquer outros seres humanos. Prémio das Nações Unidas para Design de Cidade Sustentável. 2016. Jaque Fresco tem nos agraciado. Com a sua dedicação inabalável e trabalho perseverante. Para recriar um futuro melhor. Em nome de todos nós. Obrigado. Estamos a chegar lá. E o senhor foi uma força crucial para essa mudança. Por favor. Uma calorosa salva de palmas para o senhor Jaque Fresco. Aplausos. Toda a ideia do futuro. É parar de erigir pequenas cidades e edifícios. Mas trabalhar num sistema integral. O centro da cidade. O núcleo. Irá abrigar um computador eletrônico. Os computadores não controlam as pessoas. Mantém a segurança. Supervisão no ambiente. Mantém o equilíbrio ecológico entre a vida animal e a vida vegetal. Tudo o que as máquinas fazem é controlar as entidades físicas. E compreendem o ambiente. Sentimos que as máquinas devem fazer. Os trabalhos sujos ou repetitivos ou aborrecidos. Que o homem tem de ser livre. Para perseguir as coisas superiores. As possibilidades superiores do homem. O que deve ser feito. Exatamente. Um sistema internacional para a máxima utilização dos recursos do mundo. Sem qualquer grupo privilegiado. Não há elite técnica. Nenhum grupo científico que se sentem almofadas. Que tome as decisões. Que forma de governo. Governo de gestão de recursos. Não político. Nem comunista. Fascista. Socialista. Livre iniciativa. Meramente a instalação da gestão de recursos. Para melhorar a vida de todos os seres humanos. Fresco coloca-nos uma questão a todos. Irá a humanidade criar o paraíso que sabemos ser possível? Ou irá conduzir-se a si mesma rumo ao esquecimento? A escolha é nossa. Economia baseada em recursos. À medida que a automação avança e perdemos todos estes empregos. Como providenciamos comida, abrigo, cuidados médicos e energia. Para todas estas pessoas. Que não serão capazes de ganhar a vida. Por não haver emprego para tal. Uma economia baseada em recursos. O Tivenus Project quer usar uma economia baseada em recursos. Significando. Temos recursos suficientes. Para cuidar de todas as condições e problemas. Ponto. E tornar tudo disponível. Gratuitamente. Com uma biblioteca. Uma biblioteca para tudo. Uma biblioteca. Certo. Não haveria dinheiro porque não precisaríamos dele. Os recursos estariam disponíveis para todos. Você não quer possuir nada. Você não quer dinheiro. O que você quer é acesso às coisas. Simplesmente não há necessidade de se lucrar com a miséria das outras pessoas. Apanhe uma dor de dentes. Alguém faz uns cubres com isso. E já não precisamos de fazer isso. Podemos ir além disso ao criarmos abundância. Podemos alcançar um nível de produção tão elevado. Que seria superfluo colocar uma etiqueta de preço nas coisas. E isto é o início do mundo civilizado. O sistema monetário foi concebido há centenas de anos. E já não se adequa à situação. Então. Quando esta sociedade crescer. Irão entender que o dinheiro já não é necessário. Podem avançar para um novo tipo de economia. Nenhuma sociedade na história. Alguma vez olhou para o futuro e concebeu as coisas para se adequarem a isso. Esperaram até. Bum. O chão caiu. Depois mudaram. Está a ver? Infelizmente. E nos dada a noção de individualidade e por que esta se adequa a esta cultura. Que cada um tem de ser responsável pela sua sobrevivência. Pelos seus cuidados de saúde. E não precisamos de fazer isso. Poderíamos providenciar isso a toda a gente. Se as pessoas tiverem acesso às coisas. Quem irá roubar as suas coisas? Quem irá levar as suas coisas? Se houver centros de acesso. Se não houver dinheiro. Não precisamos de banqueiros. Não precisamos de advogados. Não precisamos. De empresas publicitárias. Não precisamos de corretores. Há tanto desperdício superficial. Esta cultura. É preciso vender-se coisas para se manter a economia a andar. Assim. Estamos a apelhar os nossos recursos só para se continuar a vender. Há pessoas que acreditam no poder do dinheiro. Estão tão enganadas. E não se pode dizer-lhes isso. Pensam que é um comunista. O comunismo não é radical o suficiente. O comunismo não é radical o suficiente. Essa é uma ótima citação do Jack. Certo? Não quero comunismo ou socialismo. Isso é demasiado antiquado. Estamos a mover-nos em direção a um sistema. Um sistema diferente. E um sistema livre de tendências políticas. E se elegesse pessoas de ética inquestionável para o governo. E se se acabassem os recursos. Posso garantir-lhe. O crime voltaria a aumentar. E o Tivenus Project é o redesign da nossa cultura. Para planear uma sociedade. Com o uso inteligente, ciência e tecnologia. Para elevar as vidas de todos. Não de uma seleta minoria. A alternativa econômica à maioria das sociedades do mundo. É declarar a terra como a herança comum de todas as pessoas do mundo. E depois remover todas as fronteiras artificiais. Para que as pessoas possam viajar para qualquer sítio na terra sem um passaporte. E não haveria problemas como problemas raciais. Haverá oportunidades para todas as pessoas. Fazêmo-lo porque quanto mais espertas forem as suas crianças, mais rica a minha vida. Assim toda a gente no mundo representa uma extensão à vida de cada um. Em vez de... Tenho exatamente o carro que anda à procura. Em vez de toda a gente a vender-se a si própria e a lucrar entre si. Isso irá motivá-las a ver que tudo o que fazem... Fica disponível para toda a humanidade. Todas as crianças são bem cuidadas. Todos os idosos são cuidados. Logo, isso significa que elas próprias estarão asseguradas. Porque toda a gente se preocupa com toda a gente. Ciência aplicada ao sistema social. Antes de se lançar uma nave espacial para a Lua. Quer-se saber quantas pessoas irão estar nessa nave. Existe água na Lua. E assim, tudo o que projetar tem de estar em concordância com a realidade física. As pessoas especulam sobre quantas pessoas a Terra pode susterir e suportar. Primeiro é preciso fazer investigação e descobrir. Quanta energia temos. A primeira coisa que temos de fazer é um levantamento de justamente aquilo que temos. E onde está a Terra arável? Onde está a água? Onde a maioria da população está? Quais são as doenças? Temos de fazer muitos levantamentos sobre onde está o pessoal técnico? Onde estão as necessidades? E isso dito o que fazemos e onde? Temos de aprender a gerir a verdadeira economia. Não para o lucro. Para o melhoramento humano. Então iremos ver o início do mundo civilizado. E uma vez conseguido isso, as crianças não entenderão como não conseguimos ver isso nos velhos tempos. Dirão, pai, não era óbvio que se vivesse para ti mesmo morrerias por ti mesmo. Está a falar de revolução. Não. Quando a sociedade desabar, revolução técnica, mas quando a sociedade desabar, então irão querer o fazê-lo de maneira diferente. Lamento acerca disso, mas parece que as condições foram tão abusivas em alguns sítios que instalaram socialismo, comunismo, o que for, ou fascismo, que se adequava às condições em que as pessoas viviam. Nenhum deles é a solução. Todos os governos, ao longo de toda a história, têm sido corruptos. As nossas prioridades estão todas trocadas neste sistema. Porque são a riqueza, a propriedade e o poder. E numa economia baseada em recursos, é a proteção do ambiente e o bem-estar das pessoas. Quando poucas nações controlam a maioria dos recursos da terra, irá haver problemas. Irá haver disputas territoriais, guerras. Não importa quantos tratados se assine, nem quantas leis se façam. Isso não irá parar essa condição. A condição humana, que faz com que as pessoas invadam outros territórios, torturem pessoas, criem exércitos para proteger aquilo que têm. Isso não irá funcionar. Nunca funcionou. É tão antigo como o homem. Então o que precisamos é de uma abordagem totalmente diferente ao problema humano. E de preservar a terra para o futuro. Gerações futuras. Aos 100 anos de idade, o vasto trabalho de Jack é reconhecido numa bela exposição no Museu de Arte. Viemos a Anápolis, Florida. Hoje, para vermos o Baquer Museu, que curou uma magnífica exposição. Chegamos à sala de exposição onde o trabalho de vida de Jack Fresco está em exibição. Década por década através de um século inteiro. Começando na década de 1910 até a de 2010. Estamos aqui com Frank Verporten, o diretor e curador-chefe do Baquer Museu. Gostaríamos de saber, primeiro que tudo, o que o levou a alojar essa exposição no Baquer. Somos o primeiro espaço, creio, de que há registro. O primeiro nos Estados Unidos é dedicar uma exposição a este tema. Na verdade, o ímpeto para isto veio, da fotografia de Jack Fresco, que a Rediziter tirou. Creio que em 2013, a resposta tem sido verdadeiramente boa. Quero dizer, vai achar isto engraçado. Mas especialmente, a resposta também de media diferentes. E de tantos diferentes jovens cineastas que estão interessados, nesta pessoa e naquilo que ele conseguiu até o momento. Recentemente estive aqui com um arquiteto, que viu a exposição durante cerca de 20 minutos. Não estava familiarizado com este artista, apesar de este arquiteto estar já nos seus 50 e muitos anos. E ele disse, isto é notório, e ele estava a ver alguns dos designs, e disse, posso mostrar-lhe alguns arquitetos ou designers que estão a trabalhar neste tipo de conceito agora. No caso do Jack, estes foram designs que ele fez nos anos 60 ou 70. Estes são os anos 50. Estes são bastante futuristas considerando, que só enviamos um foguetão à lua em 1969, para os anos 50. Estes estavam bastante à frente do seu tempo. Mas também ver como, quão sério ele se levou a si mesmo desde muito cedo. Isto é verdadeiramente notório. Ele sabia que estava no encalço de algo muito grande. É, uma pessoa tem de se levar a si própria a sério. Estamos muito orgulhosos de sermos os primeiros, a cobrir este tópico. Agora consigo. Então a economia baseada em recursos é organização não lucrativa. Digamos que eles estão inspirados. O que quer que eles façam? Bem, gostaríamos que visitassem o nosso website. Lessem mais sobre o assunto. Há muito mais informação aí. E visitem a secção Jet Involved, onde se pode ver todas as nossas equipas diferentes. Caso queiram ajudar. E estamos a trabalhar nos desenhos técnicos do nosso próximo projeto, que se chama Centro para a Gestão de Recursos, que irá incluir exposições do futuro. Também teríamos um enorme centro de media, um centro educacional, investigação e desenvolvimento, e muito mais. Ajuda é muito bem-vinda. Precisamos da vossa ajuda. Não vamos chegar lá de outra forma. Os problemas que esta cultura gera são intermináveis. E é por isso que é tão importante mostrar uma direção alternativa. Nem sequer sabemos o que significa ser-se civilizado ainda, nesta cultura. Enquanto tivermos guerra e pobreza e prisões, não somos civilizados. Temos a capacidade de fazer coisas tão maravilhosas. Então aí está. Visitamos o Tivenus Project. O Jack e a Ruxani não podiam ter sido mais acolhedores e informativos e inspiradores. E levamos esta informação com Minosco. E estamos aqui para o inspirar. Pedimos-lhe que assista aos documentários deles. Vá ao website deles. Leia mais. Pesquise. E venha apoiar este importante projeto. Que verdadeiramente proporciona uma nova esperança para todos nós. Obrigado por nos acompanhar. Um especial obrigado ao Tivenus Project. Produtor executivo. Produtor. Não esperava passar aqui e ver jacarés. Ver um palestiniano de 81 anos e um israelita de 31 anos. Partilharem as mesmas visões sobre paz e sobre amor. E é o local perfeito para o fazer. Diretor de fotografia. Editor. Pós-produção e imagens adicionais. Operador de câmera e drone. Esta é a nossa última hipótese. Jack e um grande visionário. A levar as pessoas a entender o que um mundo sem guerra. Sem dinheiro. Se pareceria. Talvez ainda possamos ter a nossa última dança. Ponto onde temos uma gestão de recursos global. Em cooperação. Não competição. Um especial e sentido obrigado a Roxane Meadows pela sua ajuda e consultoria neste projeto. Para saber mais sobre o Tivenus Produtor.